Olá, tudo bem? Então, olha só pessoas queridas, maravilhosas, que amam plantas e flores. Eu sou a jardinista Flávia Kramer e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como você pode adubar as plantas de pleno sol, né, para você ter um jardim lindo, encantador, maravilhoso. Corre aí, pega um papel, pega um lápis ou uma caneta e anota tudinho que eu vou te dizer aqui que vai ser sensacional para quem gosta e curte de plantas e flores, inclusive para a jardim a pleno sol e deixar ele lindo, pega lá seu papel, sua caneta e vai ser fantástica essa aula de hoje. É tipo uma aula, porque o que eu vou falar aqui vale ouro. Se preparem. Então, tem tópicos aqui, tem tópicos e se você quiser, anota aí, vou começar. São 11 tópicos. 1. Por que é importante adubar as plantas de pleno sol para ter um jardim lindo? Anotou? É número 1. A número 2. O que seria adubar as plantas? Hum, o que seria? 3. Quais os principais tipos de adubo? É muito importante você saber quais são eles. E eu vou te dizer. O que indica que as plantas precisam de adubação? Olha essa perguntinha muito legal para completar a sua expertise. como lidar melhor com essas plantas, para deixar lindo o seu jardim. Número 5. Com que frequência adubar? Olha que essa questão sensacional. Certo? Tem plantas que precisam de mais adubo que outras? E quais são elas? Hum, tá notando? Vamos lá, vamos ficar esperto nesse tema aí. Gente, boa noite, tudo bem? Beleza, olha só. O que fazer quando o adubo não funciona? Hum, então. E o que fazer quando não tenho dinheiro para comprar o adubo? Eu também vou te responder isso. E 11. Como fazer adubos caseiros? Essa vai ser bem legal. Todos prontos? Vamos lá, né? Então, olha só. Por que é importante adubar as plantas de pleno sol para ter um jardim lindo, fantástico e maravilhoso? Olha só. Para você ter um jardim lindo, é preciso sim adubar as suas plantas. E por que é importante? Porque uma adubação é tão importante, gente. Mas olha, anota. É simples, mas é importante. É tão importante para a saúde das plantas quanto você precisa aguá-las, precisa de uma boa iluminação solar, né? Para que tudo dê certo, certo? As plantas precisam de alguns nutrientes, como fósforo, potássio e nitrogênio. Nitrogênio e fósforo e potássio, que é o famoso NPK. Nitrogênio e fósforo e potássio. Para crescer, se desenvolver, florescer, inclusive frutificar. Então, as plantas de sol, inclusive frutíferas, para frutificar, elas precisam desses componentes que deixam a sua planta mais bonita, mais forte, mais vistosa, né? E crescer bem com mais fluidez, tá? Mais verde, mais saudável, mais ramificada, mais cheia de flores, frutos, para deixar a planta forte mesmo, tá? Então é isso. Agora a segunda. O que seria adubar, por exemplo? A prática, a prática de adubar, por exemplo, é de fornecer, a prática de adubar é uma prática de fornecer os nutrientes que a planta necessita, tá? O que seria adubar, né? É uma prática. É uma prática que você desenvolve. Porque se você não desenvolver essa prática, então a prática de fornecer os nutrientes para as plantas é o que seria adubar as plantas, né? Então você precisa de uma prática. Se você não tiver uma prática de adubar as plantas, por exemplo, tem clientes que chegam aqui na loja, né? E dizem assim, ah, eu coloco, mas não funciona. Sério? Como é que é a prática? Como é que tu usa? Eu pergunto, como é que tu utiliza o seu fertilizante? E a pessoa me responde, ah, pois é, tu já acabou o teu fertilizante? Quem sabe tu tem que... Como é que é essa prática? É muito importante, gente. Porque essa prática, eu sei o seguinte, não adianta você comprar um produto, usar uma vez, e não usar mais. Tem que haver essa prática, né? Isso que é adubar. Pode ser feita de forma orgânica e inorgânica, né? A orgânica é a forma natural, que eu já vou falar pra vocês, certo? E a inorgânica é sempre elaborada quimicamente, que é sempre esses produtinhos que eu vendo aqui na loja, e qualquer floricultura e agropecuária tem no mercado, né? Então, é o famoso NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, né? Então, esses nutrientes que são importantes para o crescimento e desenvolvimento da planta, cresce e desenvolve de uma forma completamente com fluidez, né? Essa prática que você vai utilizar é que vai te trazer um bom resultado, certo? É. Isso aí é incrível, é assim, notório. O dia que eu não adubo minhas plantas, realmente começam a aparecer problemas. Então, essa prática é o que seria adubar as plantas, certo? Bem, agora quais os principais tipos de adubo? Vamos lá. Os inorgânicos, né? Existem líquido, granulado, em pó, pastilha. Tem também, por exemplo, os orgânicos, né? Os orgânicos eu começo pelo humus de minhoca. Humus de minhoca, esterco de galinha, né? Tem torta de mamona, farinha de osso, cinza da madeira, né? Tem também outras... O humus de minhoca já vai muito alimento naturalzinho ali, né? Depois eu explico essa parte, certo? Mas aqui eu falei dos principais tipos, né? Que tem orgânico e inorgânico. E inorgânico... O inorgânico, como eu já falei, tem diversos tipos, né? E esses vocês vão aprender como utilizar. Muita calma nesse momento. Vamos lá para o número 4, né? O que indica que as plantas precisam de adubação. Olha só. As plantas normalmente, quando não estão adubadas, elas começam a sofrer um amarelamento. Elas sofrem também por falta de crescimento. Elas começam a ficar meio atrofiadinhas, sabe? É. E ela também não... A flor, às vezes, até consegue chegar no botão, sabe? E não consegue desenvolver, não consegue nem abrir o botão e cai. Tá faltando fertilizante. Certo? Depois também, quando você vê um excesso de ataque de pragas. Nossa! Tá faltando adubação nas suas plantas. Normalmente são esses probleminhas, né? Folhas amareladas... É, vou repetir aqui. Às vezes, o botão nem abre, né? Nem abre e cai. Certo? Não consegue abrir por falta de fertilizante. Ok? E as pragas também. Quando estão atacadas por pragas, pode escrever. Aí, falta produtinho. Porque uma planta bem adubada, ela não... Ela não é atacada. Ela é mais protegida. A planta fica muito mais saudável. E os bichinhos não gostam de plantinha saudável. Agora, vamos para o número 5. Certo? Olha só. Com que frequência adubar? Bom, eu falei ali que as folhas amarelas... Bom, quando aparecem todos esses probleminhas que eu acabei de falar, quando a planta fica amarela, ou a flor não consegue se formar, e o botão cai antes do momento, é hora de adubar. Tá na hora. Ataque de pragas é hora de adubar. É a hora de adubar essa. Quando você sente, observou, a sua planta enfraqueceu, a sua planta está muito amarelada, é a hora de adubar. Começa por aí. Certo? Tá. Você tem que atacar as pragas? Sim, com certeza. Tem que ir lá, passar o produto certo. Né? Por exemplo, um óleo de ninho. Mais a tube, né? E começando aí a adubação, não pare. Por favor, não pare. Se o produto que você adquiriu lá, na sua floricultura, ou na agropecuária, que seja, e lá dizia, conforme eu estava aqui aí em cima falando, por exemplo, dos adubos inorgânicos, né? Que tem o líquido, granulado, em pó, pastilhas, né? Então, cada um tem seu jeitinho de aplicar. Né? Se é o líquido, é de um jeito, o granulado do outro. Mas ali nas instruções do fabricante, diz o período certo do qual você necessita usar pra cada planta. Tá? E eles têm específicos também. Então, obedeça as instruções de cada fabricante. Não adianta te dizer aqui, olha, aduba uma vez por mês, ou aduba a cada 15 dias, porque cada fabricante tem sua receitinha pronta. E é legal fazer conforme ele diz, porque ele estudou pra fazer essa fórmula perfeita para ser usada da maneira que ele determina na caixinha. Certo? Nunca adquira produtos sem instruções do fabricante. Se você comprar, você tem que ter muita certeza do que você vai fazer. Certo? Senão você pode queimar sua planta. Pode queimar e acabar matando a sua planta. Certo? Bem, Então, em geral, vou te dar uma dica em geral aqui, né? Em geral, as flores, né? É uma vez por mês, dependendo do que você adquiriu, né? Vamos supor, se você adquiriu lá as pastilhas, existem umas pastilhas que parecem... É uma pastilha mesmo. Parece uma balinha. Ou os granulados, você vai colocar uma vez por mês. Melhor fazer uma vez por mês do que não fazer. Ok? Mas, não coloque menos do que isso, por achar que vai trazer um benefício maior. Negativo. Pode até queimá-las. Dependendo do potinho que você tem, você tem até que dividir a pastilha. Se o potinho é pequenininho, é bom que divida a pastilha. Se o potinho é maior, dá pra colocar inteira. E aonde colocar a pastilha, por exemplo, tem que rigar bem ali aonde colocar a pastilha, que ela vai diluindo aos poucos e vai te trazendo o resultado aos poucos também. Tá? Não é assim. Na primeira semana que você botou, até às vezes, muitas vezes, já traz um bom resultado. já se observa frequentemente a tua planta, que é bem importante, né? Observe. Vê como é que ela tá reagindo, né? Vai lá, coloca o adubo, molha mais um pouco, né? Então, você vai vendo, sim, o resultado. Tira uma foto antes, vai tirando uma foto semana que vem, daqui 15 dias. Vê a diferença dela. É. Né? E às vezes, os líquidos, por exemplo, os líquidos, tu tem que colocar com maior frequência, porque o líquido, ele tem uma tendência a se diluir com muita facilidade. tá? Ele se perde com mais rapidez. Então, os líquidos, normalmente, vêm no rótulo, a cada, uma vez por semana. Tá? Então, esses líquidos, os líquidos para as flores, por exemplo, trazem um resultado muito notório. Numa semana, você vê muito claramente na folha, ela fica mais viçosa, a flor fica mais bonita com a colocação de adubo líquido. Só que tu não pode esquecer a sequência, muito importante. Se não fizer a sequência dessa dosagem certa, sempre colocar a dosagem certa. Se é uma colherinha para um litro, respeite essa colherinha para o litro. Porque se botar a mais do que duas ou menos do que uma colherinha, vai dar problema. Se botar menos que a dosagem que manda, não traz tanto resultado. E se você bota a mais da dosagem para o mesmo litro d'água, vai dar problema. É químico, né? Agora já o natural, não. O natural, você pode colocar um pouquinho mais do que diz, né? É, porque é um natural, como o humus de minhoca. Só que o humus de minhoca, por exemplo, normalmente, ele é considerado, aqui, por exemplo, como um NPK, um 10, 10, 10. Ele é equilibrado. Né? Aí a torta de mamona, por exemplo, já é mais rica em nitrogênio. Sabe quando eu digo 10, 10, 10? É o nitrogênio e fósforo, potássio na mesma dosagem, né? Já o, por exemplo, a torta de mamona, ela é rica em nitrogênio. Então, não tem fósforo nem potássio. Tá? A torta de mamona, ela é só puro nitrogênio. Se você quer deixar um gramado mais verde, se você quer crescer rápido o seu gramado pra cortar rapidinho, pra deixar mais cheinho, pra deixar mais bonito, coloque uma torta de mamona, porque vai fazer crescer, ficar verde, ajuda no crescimento e ficar mais verde, que é puro nitrogênio. Se você vai fazer, por exemplo, uma cinza da madeira, também são os naturais que você pode utilizar com mais, assim, tranquilidade na quantidade. Porque é natural. Você vai colocar, só não pode botar empapado, assim, né? Dá uma colher, assim, ó, pum! Não, você tem que distribuir bem, com fluidez, sabe? Jogar, que nem comida pra galinha, não sei se você já deu comida pra galinha, mas você já viu alguém dando comida pra galinha, né? Vai lá e pega o produto e joga, pra que ele se espalhe por um longo espaço, assim, né? E aí, então, pode molhar em seguida desse produto natural e vai dar só bons benefícios. Essa quantidade não é tão preocupante quanto os orgânicos, né? Inorgânicos, desculpa. Tá? Então, e tem outros adubinhos, por exemplo, os líquidos, tem alguns, é que pode ser, por exemplo, uma vez por semana, né? Ou a cada 15 dias. Desculpa, tem a cada 15 dias também, né? Mas o retorno mais rápido, uma vez por semana, tá? Bom, vamos lá pro item 6, né? Tem plantas que precisam de adubo, ah, tem plantas que precisam de adubo mais que outras? Sim, com certeza! Vou te dar um bom exemplo, assim. Por exemplo, as flores precisam de muito mais adubo do que as plantas verdes. As plantas verdes, vamos citar um exemplo aqui. A sica, a palmeira sica, né? Muito utilizada no paisagismo, como o podocarpo também. O podocarpo é um pinheiro, e a sica é uma palmeira, de crescimento lento. Mas essas duas são verdes, não nos fornecem flores. Aliás, até fornecem, porém, elas não são belas. Na sica, não fornecem flor, diz que sim. Mas, normalmente, não é flor. Tu não vai ver uma flor. No podocarpo até tem umas miudinhas, mas não é tão decorativo e são rápidas. Então, é considerado plantas verdes. E os verdes, por exemplo, esses dois tipos que eu citei aqui agora, são plantas rústicas, de sol pleno, porém, você pode botar lá umas quatro vezes ao ano. Até gosto de dizer cada estação do ano, né? Fica bem facinho para decorar primavera, verão, outono, inverno. Aí, se você botar quatro vezes ao ano, os seus verdes vão ficar bonito. Mas não é, né, tanta coisa. Quatro vezes ao ano. Bah! É uma coisa muito simples, muito fácil, né? Mas é importante esse período colocar também. Se você botar uma vez só, por exemplo, no ano, uma vez só no ano, não vai ver resultado. resultado. Agora, se existe plantas que gostam de mais fertilizante, adubação, sim, são as flores, elas são mais exigentes, são muito mais belas, mas muito exigentes. Para isso, então, existe essas diquinhas, uma vez por semana, que traz mais resultado rápido, ou a cada 15 dias. mas se você colocar nas flores, pelo menos, uma vez por mês, de acordo com o que você adquirir, de acordo com a recomendação do fabricante, você já vai ver os resultados. Tá? Ok? Muito bem. Então, e quais são elas, as que mais gostam de adubo? Eu tenho aqui umas muito exigentes, que são, em primeiro lugar, os gerâneos adoram. Gente, amam fertilizante. Petúnias amam fertilizante. Se você coloca fertilizante assiduamente, regularmente, né? A prática constante, você vai ter seus gerâneos lindos, saudáveis e floridos. suas petúnias lindas e saudáveis e floridas. Nossa, é muito legal. Depois tem ranúnculo, precisa de adubo. Primavera, precisa. Aliás, todas as flores. Mas essas que eu citei são, assim, incrível a necessidade de um adubo para dar flores. E sol é lógico, né? Nós estamos falando plantas a pleno sol. Certo? Muito bem? Muito bem. Esses são os exemplos, né? Agora, eu vou falar dos erros comuns de adubar. Gente, aqui nós... É sério. Não saber como aplicar, por exemplo, é um erro grave. Não saber como aplicar. Por isso que eu falo, repito, falei desde o começo. Tem vários no mercado, né? Tem líquido, tem granulado, tem o... em pó. Outro erro muito comum que eu vejo acidentes sérios, uns erros horríveis, é colocar fertilizante por cima das flores e folhas. Nossa, gente, é um erro fatal aqui. Nunca coloque adubo, fertilizante, em cima das folhas e flores. Apenas na terra. Porque o adubo foi feito para colocar na terra, para que a raiz receba esse adubo, a raiz da planta vai receber. Para que ela ela leva para o caule, para a folha e para a flor. Simples assim. Gente, não precisa ter mistério. É muito simples, é muito fácil. Coloque seu adubo fertilizante na terra. É ali que o negócio vai funcionar. É ali que é certo colocar o seu fertilizante. Para que as plantas adquiram através da raiz. A raiz vai mandar para todo e sempre o resto ficar lindo, maravilhoso. Certo? É isso. Bom, outro erro fatal aqui é colocar em demasia o seu adubo. É, colocar em demasia. Aquela versão assim, que tu comprou lá é uma colherinha de cafezinho para cada litro d'água, né? Aí você vai lá e diz Ai não, mas as minhas flores estão precisando, elas estão tão feinhas, estão tão assim, elas precisam de mais um pouco. Aí a pessoa vai lá e bota duas colheres. Às vezes pode até ter três. Eu morro de pena disso. Mas acontece, aí é um erro muito grande. Normalmente, às vezes, quando vem dizer assim, Ai, mas o meu adubo não deu certo. Exatamente por isso. Tem outros erros também. Mas um deles é esse. Se você colocar mais o produto, vai dar errado. Se você botar por cima das folhas e flores, vai dar errado. Esses erros não podem acontecer. Grava isso, anota isso para nunca mais esquecer. Certo? É muito importante. É uma coisa tão simples. Coloca na terra. Tá? Outro erro muito incrível é fazer assim, ó. Colocar na hora errada. A hora errada. Qual é a hora errada, por exemplo, de adubar as plantas? É só forte, por exemplo. Não se aduba na hora só forte. Não. Isso é completamente errado. Isso pode acontecer várias coisas. Pode queimar a planta, pode danificar ela, né? Porque... E também evapora rapidinho. Quando for um líquido, por exemplo, ele evapora muito rápido. Mas antes mesmo de evaporar, ele já causou um estrago. Porque a hora quente não é a hora de adubar. Certo? A hora de adubar é a hora mais fresca do dia. E... A hora mais fresca do dia e sem vento também é legal, né? Porque... Pra fazer concentração absoluta. Esse é o momento. Tá bem? Bom. Os erros comuns são esses, né? Agora aqui, o número oito, por exemplo, é... O que fazer quando o adubo não funciona? Nossa, olha só. Quando o adubo não funciona. É muito difícil isso acontecer. Um adubo não funcionar. Eu, por exemplo, trabalho há 20 anos com floricultura e nunca vi isso acontecer. O produto não funcionar. Ele não funciona quando? Por exemplo, tem clientes aqui, por exemplo, que me chegam assim, ai, meu adubo não funcionou. Eu disse, ai, sério? Então, como foi que tu usou ele? Né? De novo, a mesma pergunta. Tu tem ainda o produto? Tenho. Ah, vou contar por que que não funciona. A pessoa não utiliza o produto? Deixa lá, usa uma vez, esquece, ou não usa mais, chega aqui na loja, pois é, meu produto não funcionou, não funcionou porque não usou, gente. Ou não usou da forma correta, certo? Sério, eu nunca vi isso acontecer. Agora, se por uma eventualidade isso acontecer, troca de produto. Pode ser que esteja vencido, que também é bem provável. Normalmente, quando tu vai comprar um produto, tem lá no rótulo sendo o produto indeterminado. É muito improvável, tá? Mas pode acontecer. Vai que no teu vular, na tua caixinha, diz um período. Tá? De dois anos, realmente, não tem mais produto ali, né? Ele já ficou petrificado e realmente é mais difícil ele trazer um benefício. Então, troca do produto, compra um novinho, mas faça a prática de colocar direitinho conforme o fabricante, né? Se diz uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. Isso vai trazer, isso vai fazer ele funcionar. O não utilizar é que não funciona. A prática é importante. Essa prática de colocar o fertilizante é tão importante quanto dar água e iluminação. plantas sem iluminação adoecem e morrem, né? Então, a única coisa que eu posso dar a dica aqui é trocar o fertilizante por alguma razão que eu desconheço aqui. Eu não conheço produto que não tenha feito um bom efeito. Acho que só essas que eu falei, né? De não fazer a prática, né? A prática é saber a quantidade certa, usar a quantidade certa, usar o período certo. não adianta comprar o produto e colocar na prateleira. Isso não vai fazer ele funcionar. Não é mágica, né? Tem que fazer funcionar, tá? Bom, como escolher o adubo correto? Ah, olha só. Eu tenho aqui na loja alguns produtos e eu me esqueci de pegá-los. Pois é. Então, existe vários produtos no mercado hoje que nos facilitam essa escolha porque eles vêm na caixinha ou no baldinho especificado para cada planta. Muitas vezes, assim, ah, tubo especial para as suas violetas ou especial para hortências, né? Tem especial para palmeiras ou tem especial para grama, seu gramado. Hoje, o mercado nos ajuda muito nesse sentido. Mas, por exemplo, se você não tem lá o fabricante que diz uma loja perto ou uma agropecuária ou uma floricultura que não tenha esses específicos, eu vou te ajudar aqui num sentido. Por exemplo, você tem duas opções para não errar. Tem os verdes verdes que são as plantas que não oferecem flores, você vai utilizar um NPK 10, 10, 10. Não tem erro. Gente, é fantástico isso. Os verdes você pode selecionar um 10, 10, 10. Desde a grama, palmeiras, árvores que não dão flores, pinheiros, vários arbustos que não dão flores, né? Tem diversos, tem espada de São João, até espada da flor também, né? Mas ela é mais verde do que florífera, né? Então, não erra, não erra se você botar um 10, 10, 10, inclusive na espada, tá? Porque ela não, aquela florzinha dela não é assim, aquela beleza pura, né? De você se encantar. É mais assim, ela é exótica, mas não é muito ornamental. Então, você não vai errar. Tem aspargos, tem dólar, o dólar também dá flor, mas não é aquela beleza, né? Eu, pra não errar, as que menos dão flores, que não são muito ornamental, pode ser o 10, 10, 10, tá? E as flores, como eu tava com a mãozinha assim, né? Verdes 10, 10, 10. Pra você não errar, por exemplo. Aí, se você quer adubar as flores, coloca um 4, 14, 8. Anota aí. 4, 14, 8. Então, é meio que generalizado, vamos supor assim, para os verdes e para as flores. Você não erra. Não tem como errar nesse quesito, né? Se você colocar um 10, 10, 10 para os verdes e um 4, 14, 8 para as flores. Sabendo com clareza a quantidade e o período para se usar a prática. Tá? Ok? Como eu tava falando que existia o das palmeiras, é bem legal comprar o das palmeiras ou da violeta, por exemplo, porque o cara lá estudou perfeitamente para fazer com que a tua palmeira cresça mais bonita e saudável com aquele NPK que ele utilizou com micros e macros nutrientes importantes para ela crescer maravilhosa, brilhosa e que não chame a atenção das lagartas. Porque planta não fertilizada atrai bichinhos, pragas e, né? Você não quer, né? Então pode usar. Mas aqui, por exemplo, a violeta tem lá o NPK bem certinho, com os micros e macros nutrientes, bem certinho para aquela violeta ficar linda, escandalosamente perfeita e florida, né? Claro que tem os específicos, mas também não vai adiantar se você não colocar corretamente, não irrigar também a sua violeta e não colocar naquela posição ideal que ela precisa para florir. Porque também tem isso, gente. Se você, por exemplo, colocar um produto específico para grama que tem, eu tenho aqui na loja, lá diz o NPK fertilizante para gramado e tem lá o NPK certinho, a fórmula certa e os micro e macronutrientes se necessário para aquela grama ficar escandalosamente verde, linda. Bem fechada, gorda, bacana. É tudo que a gente quer e merece. Porém, ela não vai ficar desse perfil que eu estou falando se você utilizar o fertilizante e o seu gramado não tiver sol. Seis a oito horas de sol pleno. Como é o caso hoje de um cliente que eu fui lá, nós estamos retirando uma grama do espaço dele. E então, porque não tem sol suficiente para essa grama crescer e se desenvolver com fluidez como a da frente da casa dele. Ele tem uma grama lindíssima na frente que a gente colocou na mesma época, em março agora, está um sol maravilhoso, muito forte, lindo, na frente e atrás tinha sol, mas chega lá o outono e o inverno muda toda a posição solar, tem uma árvore no vizinho, tem a casa dele em dois pisos, deu aquela sombra violenta todo outono e todo inverno. Nossa, gente, a grama estou recolhendo, estou arrancando praticamente o pátio inteiro, porque não pegou sol o suficiente. Ele chegou aqui, comprou o produto, aplicou pensando, vou salvar minha grama, mas não deu certo, gente. Coitado, ficou triste, eu também fico bem chateada, mas não tem sol o suficiente. O pátio é gigante, é largo, parece que vai bater sol o ano inteiro, não bateu sol. Então, é muito importante, você pode apostar no produto, sim, é importante o adubo certo para o gramado, mas tem que haver sol. O sol que vai mandar também para fechar a coisa, para completar o ciclo, para fazer aquela combinação perfeita. Sol, água e fertilizante. O adubo correto para aquela planta se desenvolver. Se não, não adianta. Aplicou o produto, investiu dinheiro, tempo, e não deu. Faltou o sol. Então, é importante esse conjunto para fechar bem o negócio aqui. Está bem? Entendido, gente? Isso é muito, muito, muito importante. Então, mesmo que a violeta tenha o específico, é importante aquela quantidade de sol, porque não adianta ela ir lá dentro da sala, sem um pingo de sol, e fazer mágica com ela. com um adubo específico, porque achou que só o adubo vai resolver. Não, tem que ter essa combinação perfeita. Água, fertilizante e sol. Está bom? Acho que deu para entender, né? O que fazer quando eu não tenho dinheiro para comprar um adubo? Gente, olha só a questão aqui, é o seguinte. Apesar de que, hoje em dia, graças a Deus, os adubos estão muito acessíveis, um tempo atrás, eu posso dizer, de carteirinha, que eu tenho 20 anos no mercado, que, antigamente, os produtos eram muito caros. Realmente. Ai, não vou comprar isso. Meu Deus, tudo esse valor. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Olha, gente, realmente era muito caro. Mas hoje em dia, graças a Deus, tem produtos muito acessíveis. E outra, os produtos duram, eles rendem, sabe? Os produtos super rendem, porque é sempre uma coleirinha, praticamente, vamos generalizar aqui, os produtos em pó, é sempre uma coleirinha para um litro d'água, aguarde a cada 15 dias, mesmo que seja uma vez por semana, eles duram. E o resultado que traz, tu olha, que baratinho. Sabe? Realmente, estão muito, muito mais baratos que antigamente. Mas vamos supor, você não quer gastar, por exemplo, ou não tem mesmo dinheiro para fazer um produto e colocar, você pode sim fazer alguns produtos em casa, por exemplo. Na cozinha. Começa pela cozinha. você pode descascar suas cenouras, todas as frutas e legumes, tudo que você colocaria no lixo. Faz um buraquinho lá no fundo do quintal ou dentro de um vaso com terra, se você não tem quintal, pegue um vaso, tem um pouquinho de terra embaixo, coloca todos esses restinhos de produto da cozinha, né? Na cozinha sempre tem resto de alguma coisa. Casca de banana, casca de mamão, casca de qualquer frutas e legumes. Coloque dentro desse buraquinho no fundo do quintal ou nesse vasinho e complete com terra. Mas não para por aí. Calma. Tem que ter calma. Esse produto não está pronto assim de cara, não. Tem gente que está usando a casca de banana pura ou o pó de café puro. Não faça isso. Por favor. Espere esses frutas e legumes dentro desse pote com um pouco de terra embaixo, com um pouco de terra em cima, entrar numa compostagem. Seria sua compostagem ou no pátio ou dentro do pote. Certo? Deixe por dois meses a três. De vez em quando pode até remover, sabe? Mexer um pouco, botar mais terrinha e mexer mais um pouco. Não vai botando mais produtos ali dentro. Cada um é cada um, sabe? Uma semana você fez isso. Quer mais adubo? Pronto? Vai lá e faz num outro buraquinho ou no outro vaso. um pouco de terra, os restinhos de legumes e frutas e faz um pouquinho mais de terra. Vai enfileirando os vasos. Vai enfileirando os vasos ou vai fazendo buracos na terra. Vai mexendo de vez em quando. Cortou a grama, tem palha, bota lá também. A palha é excelente. Coloca dentro desse vaso, coloca ou lá no buraquinho da terra, mexe de vez em quando. Palha é excelente. Além de proteger do cheiro, do mau cheiro, apesar de você tapar com a terra, protege também a palha mais um pouco, né? Se quiser, também pode antes dessa última camada de terra, tá? Pode ser a terra, os legumes e frutas, palha e depois terrinha de novo. Tá? Pode ser também essa sequência, não faz mal. Pode ser invertido, também não faz mal. vai dar uma remestida ali dentro e vai deixando dois a três meses, não é imediatamente. Borra de café, também pode ir pra lá. Borra de chimarrão, também pode ir pra lá. Desde que você espere esses dois a três meses, mexendo de vez em quando, ok? Muito importante, gente. Se você não fizer esse processo e colocar diretamente na terra, eu não sei, mas eu acredito que não vai ser legal para você. Eu não sei, não. Vamos dizer assim, mas claro, né? Não vai ser legal, porque os frutos e legumes e as borras de café e a borra de chimarrão, eu sei sim, vou contar. Eles estão muito ácidos. Eles não conseguiram produzir o tempo suficiente pra se tornar um nitrogênio através do pó, né? De café. Ele vai se tornar um nitrogênio. Um nitrogênio bem baixinho assim, mas somente depois de um certo tempo de composição, decomposição. Ele vai ter que se decompor que nem as frutas, que nem a casca da banana, que nem as verduras e legumes. Tudo tem que entrar nesse processo pra realmente trazer um benefício pra planta. Se você não fizer esse processo, não vai ser legal, tá? É sério. Não vai ser legal. Tem gente colocando aí umas dicas que é pra colocar direto. Não bote, porque não é legal. Eu já fiz uma experiência pra ver comigo um pó de café direto, né? Ele fica compactado de uma tal forma que se você quer molhar novamente, a água não entra. Ele fica duro, sabe? Não penetra. E ainda a acidez desse pó de café é tamanha que não vai ser legal. se você botar pouquinha coisa na bordinha ali, sabe? Aí tudo bem. Até pode ser que não faça mal. Pode. Sabe? Pode colocar pouquinho, tá? Na borda. Não encher o vaso todo ali. Aí dá certo. Tá bem? Bom, então é isso, né? Se você não tem dinheiro pra comprar um adubo, faça uma composteira no fundo do quintal. Faça uma composteira nos vasos. Hoje em dia, tem no mercado, por exemplo, claro que aí tu vai ter que comprar. Tem um miocário pronto, né? Não precisa fazer em canteiros gigantes que nem eu fazia, né? Eu tinha miocários gigantes, gente. Tinha oito canteiros muito enormes. Mas hoje tem no mercado, né? Não é desse tamanho, tá? Mas tem, assim, são uma espécie de bandeja. Tem até uma espécie de mesinha. Ali é uma mesinha mesmo. Aí depois vem umas bandejas com uma torneirinha. A última torneirinha porque vai saindo líquido e aí tu vai poder pegar o churume, né? O churume do húmus de minhoca. Por exemplo. Então vamos lá. Essa composteira existe pronta no mercado com umas gavetinhas, tá? São umas gavetinhas que a última é o líquido porque de vez em quando vai molhar, tá? A outra, tu vai botar... O esterco é bem complicado você conseguir, né? Você coloca lá frutinhas e legumes com um pouquinho de terra, né? Com um pouco de palha também. Palha pra tirar todos os bichinhos de musquinha e tal e coisa. Aí na outra também parece. E aí ela vai... Meu netinho que tem. Ele tá lá produzindo há um tempão, sabe? É bem legal, mas... Mas é um processo demoradinho, tá? Também. Que nem esse daqui eu ensinei do balde. É uns dois, três meses. Tá bem? Ok? É um processo que demora um pouco mas dá muito certo, tá? É muito certo. O do churume é esse que é desses camadinhos assim, né? Nunca fiz, mas ao ver eu fico encantada porque eles vão botando as camadinhas lá, né? E as minhoca também ali dentro. Tem a minhoca da Califórnia porque as minhoca brasileira elas somem do canteiro somem dessa composteira, né? Se você quiser botar no seu baldinho ou lá no fundo do quintal tem que haver minhoca da Califórnia elas são vermelhas são calmas, gente tu bota na mão ela caminha aqui com muita calma já a minhoca brasileira é aquela que não para assim de excelente pra pescaria essa é ótima porque se você colocar na composteira ela come mas ela foge sabe? Ela é fujona tá? Então é isso Então a composteira, né? Aí você pode você pode colher esse belo humus que é maravilhoso para as plantas e flores porém mais para as plantas porque as flores não vão surgir muita flor ela vai ficar com as folhas folhudas e verdes mais suculentas porque o humus de minhoca como eu falei um tempo atrás ele tem um NPK equilibrado ele fica mais assim parecido com 10, 10, 10 ou 20, 20, 20 porque ele tem um pH neutro sabe? Já enquanto para as flores vai faltar ali o fósforo sabe? Com maior intensidade para dar mais força a flor o botão e a flor tá? Muito bem Transcrição e Legendas Pedro Negri